Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Quero ler para você uma palavra aqui em Salmos no 103, no versículo 1º. Acompanhe essa leitura. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O interessante aqui nessa palavra é que nós vemos o salmista falando para a alma dele, falando para o sentimento dele, falando para dentro dele. Às vezes nós imaginamos que a nossa carne é só pecaminosa, que a nossa carne nos leva à desgraça, ao inferno, ao pecado, a tudo de ruim. Mas há momentos que a nossa carne, ela desperta o nosso espírito. O salmista, ele está dizendo, a carne, o corpo do salmista está despertando o espírito. Está dizendo, ó... Fazer um tipo de exercício físico, mas ela sabe que precisa, mas não faz. Ou seja, ela se derrota a si mesmo. E o que ela deve fazer? Vencer a si mesmo. Olha, a minha carne, a minha pessoa não quer caminhar. Não quer correr, não quer praticar nenhum esporte. Mas eu vou vencer a mim mesmo. Eu vou vencer essa preguiça. Eu vou caminhar. Por mais difícil que seja, eu vou praticar um esporte. Então, temos que vencer a nós mesmos. E o salmista estava vencendo ele mesmo. Porque a alma dele, o espírito dele, estava ficando fraco. Estava ficando desanimado. Mas aí, o salmista precisou lembrar a alma dele. Lembrar o espírito dele, quem é Deus. Aí ele diz, Eu não posso esquecer dentro de mim que é Deus que me dá. Que é Deus que faz eu ser o que eu sou. Então, meu amigo, há momentos que nós precisamos vencer a nós mesmos. Vencer as nossas preguiças. Os nossos desânimos. Os nossos fracassos. Você sabe o que você tem que fazer. Mas você não faz pela preguiça, pelo desânimo. Você não consegue dizer para você mesmo. Eu tenho que vencer a mim. Você tem vontade de parar de fumar. Mas você não consegue vencer você mesmo. E se você não consegue vencer a você mesmo. Você não conseguirá vencer nada na vida. Você tem vontade de parar de beber. Você tem vontade de parar de fazer o que você faz de errado. Mas você não consegue. Porque você não tem força para vencer a você mesmo. E você precisa exercitar isso. Você precisa começar a dar ordens a você mesmo. Oh, bendiza a minha alma. Não esqueça de que é Deus que te faz respirar. Imagina. A pessoa de Davi corrigindo ele mesmo. Dando ordens a ele mesmo. Então, meu querido. Você precisa disciplinar-se a si mesmo. Caso contrário, você não conseguirá disciplinar nada. Você não conseguirá ter domínios a nada. Se você não tiver domínio em você mesmo. A Bíblia diz. E Jesus falou. Olha. Se te convidarem a caminhar uma milha. Caminhe duas. Ou seja. Vença a você mesmo. Você precisa vencer os teus limites. O teu próprio limite. Então, meu querido. Você tem que vencer você. Para você ser um vencedor das outras coisas. Conquistar outras coisas. Você tem que ordenar em você mesmo. Você precisa conseguir vencer os seus medos. Os seus vícios. Os seus defeitos. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens e de sorte que a tua mocidade se renova como águia. É ele que faz tudo isso com você. É ele que faz tudo isso com você. Ó meu espírito. O espírito de Davi. E a alma dele estava angustiada. E a alma dele estava angustiada. Estava triste. Abatida. Mas o salmista. Talvez a consciência. O cérebro de Davi. Pensou. E aí disse. Olha. Não. Eu tenho que dizer para mim mesmo. Ó minha alma. Ó Davi. Lembra. Que é Deus que enche a tua boca de riso. Lembra camarada. Que é Deus que te faz ter saúde. Que é Ele que te revigora como águia. Então meu amigo. Para você vencer. Para você conquistar. Você precisa vencer você. Às vezes você coloca a culpa em tudo e em todos. Pelo teu fracasso. E o teu fracasso é você mesmo. Você sabe que precisa fazer um exercício para emagrecer. Mas você faz. Você está esperando que a academia. Que alguém venha até você. E bate uma varinha de condão na sua cabeça. E fala. É. Assalabim. Fica magro agora. E não vai ficar. É você tem que vencer isso. Essa preguiça. Você tem que vencer os teus limites. Você precisa ultrapassar os teus limites. Para você conquistar as tuas bênçãos. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã. Com mais uma palavra de Deus. E os teus limites. Vamos. Vamos.